Acho que há um espaço muito grande para melhorar, isso aí é evidente, porque o que nós queremos é verdade esportiva. Nós queremos é verdade esportiva. É chegar aqui, este lance é expulsão clara. Não há dúvidas. Porquê que a do Botafogo é expulsão clara e esta não é? Que me expliquem-me. O CNM ou a malta de lá do... que dizem que falam os consultos, que fazem trabalho da prima... Expliquem-me para eu entender porquê que aquela expulsão do Botafogo é expulsão e esta aqui em cima de Rios não é. Se me conseguirem explicar os critérios, é só isso. Porque tem o VAR que está agora... Não, são este... é o estádio. Será que é o Maracanã que os condiciona? Será que é o público que os condiciona? Não sei, acho... Acho grave, porque são erros graves que condicionam o presente e o futuro. E não consigo entender, sinceramente. Tenho muita dificuldade em perceber este tipo de situações, muita mesmo. Boa noite, Jabel. Tudo bem? Bárbara Macedo, Rádio Estação. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância desse ponto até para o psicológico dos atletas. Para não transformar esse momento do Palmeiras, que chegue a abalar o vestiário, tendo em vista que vocês têm uma decisão também durante a semana, até por erros de arbitragem, tudo o que vem acontecendo com o Palmeiras. Sim, eu sei que toda a gente quer que o Palmeiras entre em crise. Eu entendo. E são muitos anos seguidos a ganhar, muitos anos seguidos a vender jogadores, muitos anos seguidos a ganhar títulos. Batemos o recorde só se avante e somos das equipas que mais é seguida. Enfim, uma série de... Eu sei que isso incomoda muita gente, mas nós não vamos desfocar do nosso caminho. É injusto o resultado hoje aqui, estou triste porque fomos melhores. Como disse, há fatores que nós não controlamos, que mais uma vez condicionam o desenrolar do jogo. Tem a ver com erros claros de arbitragem. São claros. Entramos, sobretudo na segunda... Fizemos um golo que estava anulado. Infelizmente, tem sido sempre por pequenos detalhes. Mas volto a dizer, eu não acredito nem confio nas linhas do VAR, não acredito nem confio nas televisões. Enquanto não comprarem os aparelhos que são fidedignos e necessários, eu não acredito. Acho que já disse isso no início da conferência. É arcaico. A tecnologia que o futebol brasileiro usa é arcaica. Enquanto não fizerem aquilo que tem que ser feito para que a verdade esportiva venha ao de cima, eu não acredito em nada daquilo que eu vejo. Acho que as linhas são arcaicas. Acho que as televisões são arcaicas. A tecnologia é arcaica. E é preciso a CBF investir para que realmente a verdade esportiva venha ao de cima. Volto a referir, acho que era um jogo que entrámos depois na segunda parte muito bem. Tivemos três oportunidades para fazer um golo. Não conseguimos. A primeira vez ou a segunda vez que o Flamengo vai à nossa área consegue fazer golo. Acho que estamos também com um pouquinho de má sorte. Mas esta equipa nunca vira a cara à luta. Continuou. E acabou por ir buscar justamente o golo. Mas uma vontade muito grande. O fiscal de linha, o bandeirinha, uma vontade muito grande de levantar a bandeira contra o Palmeiras. Isso é notório. E pronto, fica para mim pessoalmente uma sensação de dois pontos perdidos. Boa tarde, Abel. Greg do Pão de Porto. Queria que você falasse o quão importante é a cabeça fria para esses momentos durante o percurso de escalar de novo a montanha. É a terceira vez em seguida que vocês estão tentando escalar a montanha do brasileiro. A gente sabe que não é fácil. E o quão importante é essa cabeça fria e o coração quente para que tudo continue funcionando e que no final o melhor aconteça. Olha, eu entendo que a exigência aqui é muito grande. O Klopp teve oito anos no Liverpool. Ganhou dez títulos. O Simeone está no Atlético de Madrid há onze, doze anos. Ganhou oito títulos. Mas nós ganhamos onze e mesmo assim é pouco. Toda a gente quer que a gente ganhe. Já ganhamos este ano. Disse várias vezes que não íamos ganhar sempre. Vamos continuar a fazer o nosso trabalho da forma que o temos que fazer. Dar o nosso melhor como sempre fazemos. Valorizar os nossos jogadores. Por estes miúdos que nos estão a ajudar a dar uma energia boa. E hoje que entrou, entraram muito bem. Isto é bom. Estamos numa reformulação também de elenco, de jogadores que entraram. Infelizmente estamos num período também de muitas lesões. Num período difícil do ano. Falar da forma como saímos da Copa do Brasil não vou voltar a dizer. Da forma que foi, como foi. Não é a primeira vez que isso acontece. Há dois anos aconteceu isso em nossa casa também. Um lance fora de jogo que no dia seguinte o VAR resetou. Ninguém soube porquê. Mas vamos olhar para dentro. Como disse, nós temos os jogadores jovens connosco, os jogadores experientes, os jogadores lesionados. As equipas estão sempre em construção. E os desafios estão aí pela frente e nós vamos encará-los como sempre fazemos. Prometendo só trabalho com competência, valorizar os nossos jogadores, ter uma equipa competitiva, jogar com coragem, jogar com caráter. E procurar ser, acima de tudo, mais efetivos. 15º golo anulado este ano. Como te disse, há muitas coisas que temos que continuar a melhorar. E os desafios estão aí e nós vamos encará-los como sempre fazemos. Aqui é o Bel. Boa noite. Jornal de Santos, canal VTB Sport. Até dentro desse contexto que você falou sobre valorizar os jogadores, sobre tudo que você falou até algumas semanas atrás, sobre o Palmeiras lutar contra tudo e contra todos. Mas dentro da sua estratégia de jogo, das suas substituições, que aconteceram com pelo menos 4 jogadores, agora no finalzinho da partida, você está satisfeito com a performance do Palmeiras, principalmente nesse final da partida? Olha, não é lutar contra tudo e contra todos. Acho que tem que ser mais claro com vocês. É lutar contra a verdade esportiva. O Palmeiras só quer a verdade esportiva. É só isso que o Palmeiras quer. Verdade esportiva, rigor, competência, profissionalizar, é futebol profissional com árbitros amadores, isto não faz sentido nenhum, é preciso dar condições aos árbitros, é preciso pagar aos árbitros o que tiver que se pagar, dar-lhes os recursos que tiver que pagar, para o que nós queremos. É lutar pela verdade esportiva, investir nos equipamentos que têm que ser investidos, é arcaico a forma como se usa, e são as televisões que utilizam as imagens da forma que querem, isto não pode ser assim, elas têm que haver um protocolo de regras de câmaras instaladas em todos os estádios, e não é assim que funciona, é muito arcaico, esse aqui é o termo. Em relação à produção da equipa, vocês sabem que nós viramos o Brasileirão com 36 pontos, uma bela pontuação, sabendo que é um campeonato justamente difícil, onde todos os jogos, já não há jogos fáceis, infelizmente depois, como já vos disse, aconteceram várias coisas, baixa de rendimento, lesões, entradas, vendas, entradas de jogadores, num momento crítico, mas vamos seguir o nosso caminho, não sei o que é que vai acontecer para a frente, não faço a mínima ideia, agora o que eu sei é que temos que continuar a trabalhar com rigor, com profissionalismo, com coragem, e continuar, como tens visto, a desenvolver os nossos jogadores, a desenvolver a nossa equipa, e é isso que nós vamos continuar a fazer, sabemos, como te disse, há momentos em que estamos mais criativos, há momentos em que estamos mais frescos, nós sabíamos que era um período de jogos atrás de jogos, temos que usar todos os recursos que temos, infelizmente não temos toda a gente disponível, mas os que temos têm dado uma boa resposta e vamos continuar a desenvolver, criar, ajudar, ensinar, potenciar os nossos jogadores para que o Palmeiras continue a disputar títulos. Cara, de verdade, assim, eu acho que se o Abel acha que tudo está contra o Palmeiras, deve estar sendo muito difícil trabalhar, porque eu não consigo pensar na pessoa que está trabalhando o tempo inteiro, pensando que o mundo, a arbitragem inteira, todas as televisões, está tudo contra o Palmeiras. Me chamou a atenção o início ali, porque ele fala do resultado e tal, mas aí eu acho que, assim, é uma opinião super discutível, enfim, né? Ele diz que sai triste com o resultado, porque acha que jogou melhor, e aí eu acho que é uma opinião que... Perdeu dois pontos. Eu acho que o Palmeiras ganhou um pouco. Mas aí ele fala, a tecnologia do futebol brasileiro é arcaica. A gente só tem na Champions... Champions e competições... Não, é, só tem competições europeias... No campeonato português... No campeonato português... Na Premier League... Premier League igual ao Brasil... Na La Liga... Igual ao Brasil... No campeonato italiano... Igual ao Brasil... Qualidade pode ser melhor, porque lá tem mais dinheiro também, mas, assim, o impedimento semi-automático é aquele que não se discute. Porque ele quer o impedimento semi-automático que não se discute, né? Eu também quero, eu acho que a gente tem que querer, tá tudo certo. E não tem nenhum campeonato... Só que, assim, cara, não é que a tecnologia do futebol brasileiro é arcaica. Não é só. Não é só. Assim, de verdade, eu amo o Abel. Eu já defendi 800 vezes o Abel. Não, é só... Só que ele tá... Às vezes ele vai numa vibe de que tudo no futebol brasileiro tá errado, como se no resto do mundo tivesse tudo as mil maravilhas no futebol. E não tá. É mesmo, não é só a vontade. É dinheiro, gente. Assim, de novo, é arcaica. E mais do que dinheiro. A vontade grande do Bandeira é de levantar a bandeira. Mais do que... Mais do que... Mais do que dinheiro. Aqui no Brasil ainda tem uma questão estrutural. Sim, que tem bem envolvido. Num estádio como Alfredo Giacone, você vai ter dificuldade pra botar... A câmera... Num estádio como São Januário, num estádio como Vila Belmiro, você tem uma série de estádios que... Eu acho que até... Acho que no Morumbi tem dificuldade, porque não tem cobertura. Então, assim... Isso daí tem um ponto. A CBF já falou sobre isso. É uma questão de dinheiro, mas hoje não é o principal dinheiro. É. Porque, assim... Mas eu concordo com ele. Eu também. Eu também queria. Eu concordo com ele. O melhor é você ter... É lógico que é melhor você ter lá a parede da tecnologia. É lógico que é melhor. Só que não é todo lugar que tem. Não é... Aliás... Não. É só em competição da Europeia e competição continental, Euro e Copa do Mundo, que tem. É. Então, assim... Não é assim. Só aqui não tem. A tecnologia do futebol brasileiro é arcaica. Então, assim... Calma. É... E aí, o ponto que ele diz... O ponto que ele diz... Eu não confio das linhas. É ok. Eu acho que é uma coisa aceitável. Por que que não convence ao diretor de futebol dele de levantar... Não tem o arbitral da CBF? Não tem o arbitral da CBF? Todo ano, antes de começar o campeonato, tem o arbitral. Por que que ele não chega no Anderson Barra e fala... Anderson, vai pro arbitral, você ou a Leila, e puxa pra parar de usar as linhas. Isso seria possível. Isso seria possível. Se todos os clubes forem lá, vou lá, ó... São 20 clubes. Todos eles votam. CBF, eu quero fazer uma monção aqui, uma votação. Qual é? Não usar mais as linhas. O que que você quer dizer, ô Anderson Barra? O que que você quer dizer, ô Leila? Ou qualquer outro dirigente? Sim, sim. Eu quero dizer o seguinte. Vai pro VAR. Se você conseguir detectar... A olho nu. A olho nu, usa. Se não conseguir, fica o que tá no campo. Pode ser também. Sim. Mas aí vai ter o quê? Reclamação. Se fizerem isso, vão continuar tendo reclamação. Não confia nas linhas. Começa o movimento pra acabar com as linhas. Mas aí... O árbitro vai tá no olho do árbitro. Eu não confia no olho do árbitro. É, aí só se for o corpo inteiro mesmo. Porque senão vai continuar dando... Mas é lógico que vai continuar. Por quê? Vai continuar dando... Por que que vai continuar? E mesmo o corpo inteiro... Porque... Porque também é... Porque aqui é o sentimento de reclamar de qualquer coisa. E vimos isso numa coisa que não tem nada a ver com o futebol. Ou quer dizer, quase... Não teve sempre com o futebol. Que foi no Olimpíada. Que reclamaram quando tinha razão. E reclamaram muito mais quando não tinha razão. É... Em outros esportes. Eu acho que aí a gente... Em outros esportes, inclusive. Eu acho que isso é um... Acho que aí um movimento... É... Bem específico da Olimpíada. Eu acho que aqui é... Acho que tá muito claro que é... Está no nosso DNA querer reclamar da arbitragem. Não, não tá no nosso DNA. Não tá no nosso DNA. Tá no nosso ar. Porque estamos falando de um português. Mas então, o Abel, ele pegou bem o DNA. Estou falando de um argentino. Quem é, na média, quem mais recebe cartão hoje entre os árbitros... Outro árbitro, não. Os treinadores. Luiz Subedio. É. Que hoje recebeu outro. Ele vai ganhar o prêmio Abel Ferreira 2024 de disciplina. Agora, a parte... Quer dizer, o problema não é o DNA. O problema é quem treina no Brasil. Seja ele português, argentino, vem de Klingon, de Plutão, de Patópolis. Vai ficar reclamando. E só pra fechar. Duas coisas que o Abel falou. A primeira, sobre as linhas. As linhas que tiraram do Palmeiras, já deram pro Palmeiras também. Sim. Vamos ver qual vai ser. O próximo gol que o Palmeiras marcar... O VAR deu o gol do Torreio. O VAR deu o gol. O VAR deu o gol do Torreio. Tirou o Engrafas do Fláculo Lopes e hoje tirou o do Fláculo Lopes de novo. Então, assim, as linhas quando derem a favor do Palmeiras, vamos ver a reação do Abel. E outra coisa, o que o Abel fala de profissionalização do árbitro é muito, muito, muito importante. Jogadores vivem do futebol. Treinadores vivem do futebol. Vários dirigentes vivem só do futebol. Nós vivemos do futebol, basicamente. Ainda que falemos de outros esportes aqui e ali, vivemos do futebol. Todo mundo vive do futebol. Menos um componente que não vive só do futebol. Quem é? O árbitro. Que é quem medir o jogo. Isso segue. Ah, não, mas nada... Gente... Até os dirigentes já vivem do futebol. A profissionalização do árbitro não vai ser mágica, não vai resolver tudo, mas vai melhorar bastante. Porque ele vai ficar treinando. Ele vai ficar focado em fazer aquilo. Se ele tem que pensar em ser árbitro e ser dentista, pensar em ser árbitro e ser policial, pensar em ser árbitro e ser professor de educação física... Irmão, não faz sentido. Os direitos da TV aí vão ser vendidos por 2,5 bilhões, 3 bilhões de reais. E o árbitro é árbitro e uma outra coisa. Nisso o Abel tem razão. E é algo possível de se fazer, né? É, pelo menos um semiprofissionalismo. Como é que é na Premier League? O árbitro só faz aquilo. Ele tem um salário fixo que equivale a ele apitar 8 jogos por mês. Se por um acaso ele apitar um pouco mais, ele recebe mais. Se apitar um pouco menos, fica o salário. Você tem lá. Resolveu? Não, porque tem muito erro lá também. Não tem rebaixamento de árbitro também. Não tem muito erro, mas é bem menos. É bem menos. O VAR lá é tão ruim quanto o nosso, só que para o lado contrário, né? Aqui a gente chama de mais, lá eles chamam de menos. Eles estão tomando chá. Hã? Eles estão tomando chá lá. E é o que a gente quer entrar em campo, quer aparecer mais. É assim, de novo, é para quem... Falando no time que é o Tri Estadual, o Bicamp é um brasileiro. E desde o ano passado tem o Sistema contra o Palmeiras. Não foi ele, foi o João Martins. E o mesmo contra o Sistema, o Palmeiras ganhou. Faz parte do discurso que a gente já falou. Também não gosta desse contra tudo e contra todos. Ele pode ter algumas razões e emoções, mas as perde. Mas, de novo, é muita reclamação. É muito choro. Já já teremos o Bruno Spindle falando de algum arremesso lateral errado contra o Flamengo. Está muito errado. Porque toda hora a gente deve ser o seguinte... Lá no São Paulo já teve reclamação do cartão amarelo para o Zimbaldi. Só para pontuar. Eu não vi, eu não vou comentar, mas a gente já imagina. Mas daqui a pouco a gente vai ter que fazer com principalmente dirigentes o que a gente faz corretamente com o imbecil que invade o campo ou com pichação de torcida. Não mostra. Ele vai falar. Vem cá, professor, dirigente, você vai falar da arbitragem? Não fala. Porque assim, é o que quer. Até porque isso realmente é para jogar para a galera. Olha, eu estou peitando. Eu estou peitando a CBF. Eu estou peitando a Liga da Justiça. A Liga das Nações, a ONU. Sabe? A gente acaba, de vez mais, cortar os spindles da vida. O Anderson. O Anderson fala. O Anderson, a gente nem sabe qual é a voz dele. O Abel então também, né, Mauro? Não, não. Estou falando primeiro de dirigente. O treinador vale. O eu, o esmauro. Por que que... Porque não é o que o dirigente não tem que falar. Ponto. Até essa coisa de jogar para a galera... Se o Rio Grande do Sul e a gente não falar, acabou. Não, isso é verdade. Mas assim, eu, de novo, não gosto de que todo mundo fique reclamando o tempo inteiro de arbitragem. Aliás, muitos treinadores e gente que eu gosto, você tem amiga que fala, você sabe que eu não costumo falar de arbitragem. Fica duas horas falando de arbitragem. Vamos falar de futebol? A gente já viu tudo bem que era no momento da intervenção. O Abel falando de novo de arbitragem. Só para falar do lance. Mas esse é o meu ponto, Mauro. A gente vai ver o lance do Pulgar, não? Não sei se a gente tem imagem, né? Mas a gente ficou uns oito, dez minutos ouvindo o Abel. Ele falou duas minhas de futebol. A primeira é triste com o resultado. Aí é tecnologia do futebol brasileiro arcaica. Vontade grande do Bandeira, levantar a bandeira. Décimo quinto gol anulado do ano, do Palmeiras. Lutar contra a verdade desportiva. É tudo assim. Isso foi o Abel que falou. Quinze lances de gol anulados são um fato. Mas os quinze foram errados? Eu confesso a lembrar. Eu também não. Óbvio. Mas assim, para ele citar na entrevista... É um argumento interessante. Quinze foram. Mas é. Hoje foi o contrário. O gol anulado no primeiro tempo, o Bandeira deu o gol no campo. É, o gol foi dado. O Bandeira... Sim. O gol do... Sim, sim. E o gol do Luiz deu o gol no campo. E o gol do Luiz deu o gol anulado. Sim, mas aí para ele é gol anulado, né? E o gol do Luiz deu o gol anulado e depois validado. Mas é o que ele diz quando ele diz... É... Vontade do Bandeira em levantar. Isso. No gol, ele deu o gol. É, ele não levantou o Bandeira. Sim. Ele não levantou o gol. Aí um lance muito mais claro ou menos ajustado foi dado em primeiro e depois saiu o gol. Quer dizer... E de novo, é um fato ok, mas de novo... Ah, são quinze lances de gol anulado? Sim, porque o Palmeiras é um dos melhores ataques. E o atual bicampeão, ele vai criar muitos lugares. É, claro. Ele vai ter gol. Excelente na bola parada. Na bola parada que gera isso. Eu só queria falar da expulsão do lance do Pulgar. Acho que vale a gente... Se a gente tiver, não sei se a gente tem, Produça. Alguma forma de mostrar o lance. Eu acho que assim... Eu acho que a gente tem que ser criterioso na hora que a gente avalia esses lances e tem que fazer uma equiparação. Por exemplo, no jogo de ida do Maracanã, a gente estava aqui, na Copa do Brasil, e a gente viu o lance do Veiga, que foi dado para amarelo. E o que a gente falou? No Brasil, esse lance chamam para expulsar. E deram amarelo, ficou amarelo, o VAR não se meteu. Teve a expulsão do... Do Jorge. Do Gregory, perdão. Do Gregory. Do Gregory lá em Salvador. E que tem movimento adicional, o bandeira chamou e o árbitro deu. Eu acho que o lance do pulgar tem movimento adicional num padrão que no Brasil chamam e não chamaram. Então, eu acho que o lance do pulgar, porque ele dá com uma mão de jogo e depois, na volta, tem movimento adicional na sequência do movimento. Parece que ele vai dar um cruzado, né? Exatamente. Então, assim... Só que assim, por trás, né? No Brasil, no Brasil, o normal é chamar aquele lance para expulsar. Eu acho que nesse ponto não foi feito o que é feito no normal. Porque o Gregory... Como foi o caso do Gregory. Como foi o caso do Gregory. Que foi o citado do... E olha que o árbitro estava de frente para o lance. E ele deu amarelo. Ele interpretou, ele provavelmente, ele viu. Porque você pode até dizer que antes foi uma falta no pulgar. Mas por quê? Eu acho que é o movimento adicional. O do Gregory tem movimento adicional de abrir o braço. E o do pulgar tem movimento adicional terminando o movimento. Eu acho que era para chamar, para expulsar. E o VAR escolheu ficar com a marcação do campo. Porque o Wilton dá o cartão amarelo no pulgar. Dá, no lance. Então, assim, eu acho que nesse ponto, para você ter isonomia... Critério. Eu acho critério, que é uma coisa que falta. Às vezes falta critério dentro do próprio jogo, que é pior. Mas esse que é o pior. Mas nesse caso, para ter critério, eu acho que deveria ter chamado, porque ele tem muito movimento adicional no final. Eu quero reiterar isso. Desculpa. E não tem movimento de proteção, gente. Não existe. Foi depois do lance. Não, tem o cartão na frente dele. Do Gregory, ainda quiseram falar, não, ele tentou disputar, o que eu também não concordo. Mas nesse caso do pulgar, não tem nem o que falar. Eu costumo ser bonzinho, eu daria amarelo para o meu cartão de cartão laranja, mas pode expulsar. Mas eu queria só reiterar sobre o critério. O problema sempre na arbitragem é dois critérios para o mesmo árbitro. Porque, por exemplo, para mim eu daria um amarelo, uma aceitaria o vermelho. Para vocês é outra coisa. E cada um tem que entender. O problema é, normalmente, no Brasil, ter dois ou três critérios no mesmo jogo. Eu diria que esse é um problema mais grave. Muito maior. Mas assim, eu acho que é um problema, o critério de árbitros diferentes também ser diferente. Porque isso, porque aí você não tem essa igualdade, né? Porque o Gregory foi expulso por um árbitro e hoje o pulgar não foi expulso por outro árbitro. São pessoas diferentes. Ok. A regra é subjetiva, ok. Pois é, mas é que daí para os jogadores dificulta, né? Eu posso fazer ou não posso? Seja subjetiva demais a regra no Brasil. Mas é que aí tem a questão do VAR, né? É. Se o Gregory fosse expulso no campo... Sim, ou o VAR também tem um critério de árbitro. Se o Gregory fosse expulso no campo. Beleza. Ok. Foi expulso, olhou lá, deu. Aí não, ele não foi. Ele tomou amarelo e o VAR escolheu chamar. Aí hoje tem o pulgar com o movimento adicional, deu na cara do Richard Rios, e o VAR escolheu não chamar. Esse é um ponto. Como também no Maracanã, lá, dez dias atrás... Dentro do VAR. Dentro do VAR. Como no Maracanã, dez dias atrás, o Veiga dá uma entrada que normalmente no Brasil se chama para expulsar e não chamaram. Ficou pelo amarelo. Então, assim, esse é um ponto. O VAR, você ter critérios diferentes, entre hábitos diferentes dentro do campo, é uma coisa. O VAR tem muito menos emoção, no sentido do instantâneo de decidir no campo, para você ter algo mais uniforme. Deveria haver uma uniformidade maior no VAR? Sim. Porque você está lá, sentado, vendo na câmera, você tem menos. Ali não. O cara do campo, ele está. Aí chega um, aí chega um chato pra cacete apurriando o ouvido dele. Aí chega outro, encosta, faz bolinho. Aí sai, aí está um falando. No VAR, não. No VAR deveria ter um, Maracanãã. Então, eu citei aqui três lances que o VAR teve, por exemplo, medidas diferentes. Esse é um ponto. Eu acho que o lance do pulgar era com um movimento adicional para chamar, para expulsar. O VAR não se meteu. Você também expulsaria, né, gente? Também, para manter também uma linha de critério. E acho que nesse caso não tem nem o que falar sobre disputa, sobre movimento natural ali por espaço. Não tem nem o que falar. O corpo do Richard já estava afastado do dele. Exatamente. E não existe você fazer esse movimento para se proteger ou para disputar bola. E se fosse para fora, né? Se fosse que o do Gregory é para fora. É porque o do Gregory, ele faz assim, né? Ele abre aqui. O cara também estava fora do raio dele. Mas esse, ele está fazendo assim. É como uma reação, porque inclusive foi mais falta. O Richard Hughes do pulgar e depois naquela coisa... E nesse caso, eu acho que a visão do árbitro ainda era pior do que o lance do Gregory. Porque do Gregory estava bem de frente. Inclusive, nas repetições, você consegue ver o árbitro claramente no lance. Como ele estava posicionado. E outra coisa, não precisa sair sangue, né? Dar ou tentar agredir. Isso que é a fundamentação. Não precisa ser. Ah, não acertou. Não, no caso, o Gregory hoje. Você pode expulsar por isso. E assim, como não é só sangrar muito, que você tem que expulsar. Hoje o Arthur Lucas saiu... Meu Deus do céu, né? Tinha saído no canção do veneno e o lance não era para isso. Esse talvez desse para o Wilton não ver no campo, porque o movimento é por trás, né? Por trás, exato. O movimento é por trás. Pega nesse, o famoso pé do ouvido. Mas ao mesmo tempo ele dá o amarelo, né? Quer dizer, ele viu que tem alguma coisa ali, né? Ele viu alguma coisa. Então, mas aí é que está. De repente é um braço imprudente e não com movimento adicional, entendeu? De repente um braço imprudente, amarelo. Braço com movimento adicional, vermelho. De repente ele viu isso. E ele também não consegue ver a intensidade dali, né? Aí por isso que eu estou dizendo que é falta de uniformidade do VAR. Para mim o VAR mantendo um critério de VAR no Brasil, que é intervencionista, que é intervencionista. E isso inclusive atrapalha quando a gente vai julgar competições internacionais. A gente quer que ele entre mais, né? Exatamente. Quando você vai para a Pital, vai ver um jogo de Olimpíada, vai ver um jogo de Copa América, você fala, o VAR não entrou. Por quê? Porque está acostumado com o VAR do Brasil, que entra em qualquer coisa. Só que o VAR que entra em qualquer coisa não é o padrão internacional. Então, assim, essa é uma questão que o nosso VAR precisa ser ajustado. E só para dizer, fora esse lance, foi boa a arbitragem. Ah, os lances, pô, marcou, não era mais... Eram todos os lances. Quer dizer, o gol do Palmeiras era menos ajustado. Mas um monte de gente do Palmeiras estava na área, enfim. De modo geral, a arbitragem foi boa para o nível da arbitragem brasileira. O que acontece? O gol, o Rony mergulha para tocar de cabeça. O normal, num jogador que não é rápido como o Rony, era a bola passar para o outro, que estava impedido, né? Então, assim, não sei o que o Bandeira viu, se de repente o Bandeira está vendo que quem tocou na bola era quem estava na frente. É que tinha uns caras saindo. Só o Rony entrando. O Rony entrando, mas já tinha. Eu vi três vezes o lance e fiquei, cadê o Rony? Que eu estava perdido ali. Então, o Rony acaba perdendo muitos gols e é devidamente cobrado por isso, mas alguns gols que só ele queria, porque só ele consegue chegar na bola. Tem vontade, tem essa capacidade de buscar a bola, como foi no caso do gol do empate do Luiz.